O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a venda de bens pessoais de uma das partes de uma empresa só pode ser considerada fraude após a citação do sócio devedor. O caso analisado pelos ministros da terceira turma envolve um casal que era sócio de uma empresa executada na justiça por dívidas. Durante o processo o casal vendeu o único bem no nome deles, um imóvel. Mais de três anos depois da venda, a empresa teve sua personalidade jurídica desconsiderada e a execução foi direcionada ao casal. Foi quando um dos credores entrou na justiça para declarar que a venda do imóvel configurava fraude à execução. Este advogado explica que em casos como esse, primeiro a empresa deve ser citada. Caso não haja quitação da dívida, aí sim os donos da empresa deverão ser citados. O código prevê a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e aí os sócios, as pessoas físicas, são chamadas a responder com seus patrimônios pessoais para pagar a dívida. Durante o voto, a ministra relatora da ação, Nancy Andrigue, destacou que a alienação do imóvel ocorria apenas contra a empresa. Os ministros seguiram o voto da relatora e destacaram ainda que a citação válida dos devedores é indispensável para a configuração da fraude, o que não houve no caso analisado. Como esse negócio jurídico foi realizado antes da citação do sócio, a terceira turma entendeu que não há fraude à execução. Então, reconhecendo como válido este negócio de venda do imóvel antes da citação dessa sócia. Obrigado.